Olá pessoal, estou aqui de volta depois de algum tempo, porque agora vou começar a fazer esse projeto do Ambilight com um projetor. Então eu comprei um painel de TV de 65 polegadas, ela tem aproximadamente 1,80m de largura por 9,90cm de comprimento. Aí eu comprei essa tela, a tela Salange, e fiz a adaptação nesse painel. O sistema Ambilight mesmo só vai ficar pronto assim que o projetor que eu comprei e vai chegar. Ele já está no Brasil. Eu comprei um projetor, é o ET40S, da marca A1. Ele é Full HD, tem Android 9.0, já tem o sistema que eu preciso do Android para fazer o sistema Ambilight, porque eu consigo instalar o aplicativo no projetor, o aplicativo que controla o Ambilight. E esse projetor tem uma boa luminosidade, pelo menos na descrição. Assim que chegar, eu vou instalar e vou ver se realmente o brilho dele é bom. Eu estava com o ET30S, esse ET30S o brilho dele não é tão legal. De ANSI Lumes ele tinha 125. Esse que está chegando para mim, ele tem 380 de ANSI Lumes. E de Lumes mesmo, ele tem 4 mil. Mas, assim, projetor, precisamos se apegar no ANSI Lumes. E não nesses Lumes que eles acabam inventando, esses sites chineses, essas lojas, colocam 7 mil, 8 mil Lumes. Mas, na verdade, não chega nem a 211 Lumes. Então, isso é importante vocês verificarem. Então, como eu disse para vocês, vou montar esse projeto do painel, com a tela de projeção, e com o projetor, usando o sistema Ambilight. Agora, aqui ele está ligado no Arduino, eu programei o Arduino para ele fazer esses efeitos. Você pode escolher vários efeitos, porque ele tem uns exemplos já prontos, você só precisa colocar o pino de dados e a quantidade de LEDs. Aqui deu 370 LEDs, no total, aqui, para fazer o princípio ao quadrado. A tela, quando eu projetar aqui no painel, ele, como vai estar próximo aqui da projeção, ele não vai chegar a cobrir toda a tela. Então, ele vai cobrir uma parte. Mas, de qualquer forma, eu creio que ainda vai ficar legal. Essa tela que eu comprei, ela promete emitir um contraste legal e fazer o corte de luz. Mesmo com luz, a imagem promete ainda ser legal. Então, só vou conseguir ver isso tudo, assim que o projetor chegar, aí eu vou fazer os testes. Então, eu estou fazendo esse vídeo, já mostrando, que meu próximo projeto agora, é de estar fazendo esse Ambilight com o projetor. Lembrando que o projetor que eu comprei, ele tem Android, porque eu preciso do Android para instalar o aplicativo que comanda os efeitos do Ambilight com as imagens da TV. E, assim que estiver tudo pronto, eu vou fazer um outro vídeo para mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma base, se alguém quiser montar também. Porque algumas pessoas perguntaram, Será que com o projetor dá para fazer? Dá para fazer, se o projetor tem um sistema Android. Ah, lembrando que o 830S que eu tinha, o anterior, o projetor, ele tinha Android, só que era o Android 6 e era limitado. Eu instalei o Ambilight nele, Ele me deixou fazer alguns efeitos, mas o Ambilight real mesmo, ele não foi. Não consegui fazer o Ambilight nele. Então, mas acho que nesse que está chegando aí, eu vou conseguir fazer. Nesse, no Android 9, porque ele, esse Ambilight, praticamente, ele surgiu após o Android 7, 8. Então, eu tenho a esperança que dê tudo certo aí, com esse Android 9.0. Mas, também, se não der certo, não tem problema. Eu tenho um TV Box, eu vou montar o Ambilight no TV Box, e vou mandar ele para o projetor, via cabo HDMI, e vai ter a mesma, eu vou chegar no mesmo resultado. Vocês vão ver como que fica, a projeção, com o Ambilight, através do projetor. Ok? Então, se não der certo com o projetor, ligando no projetor, creio que vai dar certo, eu vou ligar no TV Box, o Arduino, eu ligo no TV Box, e faço o teste, e faço a combinação do Ambilight com as imagens, através do TV Box ligado no projetor. Ok? Então, é isso. Obrigado. para quem ainda não se inscreveu, e quem gosta dessas artes aqui, como eu gosto, é só se inscrever, curtir, aí acaba me ajudando. Ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.